Foi lançada oficialmente hoje a 30ª abertura da colheita do arroz que acontece de 12 a 14 de fevereiro de 2020 na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, no sul do estado. O evento teve a presença de autoridades federais, entidades do agronegócio, entidades representantes do setor orizícola e do governador do estado, Eduardo Leite. As autoridades apresentaram as reivindicações que são urgentes para o melhoramento da atividade. E soubemos a importância que tem a cultura do arroz para a economia do estado e também quanto ao ambiente social, geração de empregos, enfim, a importância que o arroz tem. Mas a gente já vem trabalhando há anos com um problema muito sério de custos e mesmo o IRGA trabalhando com uma tecnologia de ponta, buscando rendabilidade, produtividade, fazendo com que o produtor produzisse mais para buscar renda. Mas os custos vêm subindo juntos. Esta edição da colheita do arroz deve ter como tema a sustentabilidade e a inovação, combinando culturas para aumentar os lucros na cultura do arroz. É a busca cada vez maior por um sistema produtivo e eficiente. Então, além da soja e da pecuária que nós já temos, nós estamos na busca de novas alternativas de cultivo de grãos em terras baixas. Buscando sempre sustentabilidade, buscando renda para a atividade. Ao fim do evento, o governador Eduardo Leite conversou com a nossa equipe e falou dos ganhos que o Estado deve ter com o acordo da União Europeia, com o Mercosul e também com a reforma da Previdência. Confira a entrevista. Então, a Expo Inter é esse espaço qualificado de integração, de troca de experiências, de debates sobre o momento atual e futuro do setor produtivo e também de fechar esse negócio, os importantes que alavancam a nossa economia. O agro é um setor que apoia a reforma da Previdência. O senhor acha que isso pode potencializar a economia do Estado? Sem dúvida. Eu ainda citava num debate que tivemos aqui no IRGA que reforma da Previdência e produção agrícola tem tudo a ver. Por quê? Porque o déficit do sistema previdenciário faz com que o orçamento público seja comprimido, tendo que ser dedicado boa parte para cobrir o déficit. E se ele está comprimido, ele deixa de entregar resultados em investimentos em infraestrutura, que comprometem a competitividade e também sobreonera em impostos a todos os setores da sociedade. E assim desestimulam a nossa economia. Então, um governo que precisa de mais impostos para sustentar um sistema previdenciário deficitário desanima a economia em todos os setores, inclusive no agronegócio. Por isso que a participação de todos, a consciência de que a reforma da Previdência é importante, entre outras reformas, é fundamental e todos estão convocados aqui, conclamados a nos ajudarem nessas reformas estruturantes para que o Brasil e o Rio Grande do Sul se tornem mais competitivos.